Oficial, a Garena vai dar o cubo mágico de graça. Fique nesse vídeo para você entender. A Garena postou no Instagram que vai dar o cubo mágico de graça no dia 1º de janeiro. Para você coletar o cubo é só você fazer login nesse dia. Comente o que você achou dessa novidade. Feliz ano novo a todos. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.